Felipe Franco Agora talvez o atleta mais esperado O atleta talvez demais, sem dúvida E a plateia aqui foi a loucura, pessoal Talvez o representante máximo dessa categoria, Felipe Franco, no palco O que eu posso falar, na primeira impressão A linha do Felipe Franco é inquestionável Mas com certeza ele não está na melhor forma dele Concordo, o funcionamento dele não está nem próximo do que ele apresentou em Goiânia ano passado Sim, sem dúvida Ele sem dúvida tem uma das melhores linhas do mundo Uma das melhores linhas do mundo Sim, eu acho que a linha dele vai trazer ele para a briga Mas a gente sabe que o Felipe Franco pode chegar melhor do que ele está hoje Sim, eu acho que a linha dele vai trazer ele para a briga